Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Farias do Grupo de Apoio à atual Diretoria da Desportiva. Estamos fazendo um trabalho muito bom e queremos mostrar nesses dias de parada, de pandemia, nós queremos fazer alguns vídeos mostrando tudo o que foi feito e tudo o que nós pretendemos fazer daqui para frente. Hoje nós vamos abordar especificamente a questão trabalhista. A dívida herdada enorme, no valor de R$ 2.380.000,00, deixadas pelas administrações anteriores. Nós conseguimos com muito esforço reduzir R$ 1.000.000,00, pagando parte do ato trabalhista, uma negociação também no ato trabalhista e todo o restante nós pagaremos em parcelas diluídas de R$ 18.000,00. Nós encontramos, além dessas questões de sentenças que eram origem desse ato trabalhista, nós encontramos várias outras que poderiam tornar ainda pior a situação. Lembrando um dos casos, de uma pessoa que trabalhou no parque aquático, havia uma perícia favorável a essa reclamante e o advogado nos alertava que aquilo ali ia girar em torno, só aquele processo, em torno de R$ 500.000,00. Nós conseguimos uma negociação de R$ 25.000,00, que já foram pagos. Então, não é só o que se pagou, é o que se evitou de piorar a situação. Assim como essa que eu estou citando, tem outras situações em que nós trabalhamos muito para que pudesse ajudar o público. Para que nós consigamos pagar essa dívida, vai ser importante demais o apoio de nossos torcedores, dos amigos de nossos torcedores. Nós temos que fazer todo um trabalho concorrente de buscar o apoio de todos para que a gente consiga pagar. Não pagar a dívida trabalhista significa perda de patrimônio. Nós não podemos permitir que isso ocorra. Para isso, nós estamos lançando nos próximos dias o programa Sócios Torcedores. Acabamos de fechar um contrato com a Futebol Cart, que se encontra em vários clubes brasileiros, grandes clubes e até mesmo comercializa ingressos da seleção brasileira. É a empresa das mais conceituadas que estará conosco nesse projeto. É importante que todos apoiem a Desportiva. Sem o seu apoio, vai ser muito difícil levar isso até o final. Mas contamos com o apoio de nossa numerosa e apaixonada torcida. Juntos, podemos colocar a Desportiva de volta aos trilhos.